Saber matador So guardando Da manhã Tá wanna pôr Tá marcando aqui Vim Mw Vem Mwa Vem Vem Eu acho que esse cara é artista, viu? Põe a câmera e ele está baratinado aqui, viu? Com essa camisa aí da Raicultura. Esse rapaz, eu joguei com ele um tempo atrás, mas ele não tem esse estaculado, não. Nem dono, nem dono, não é, não é? Se tiver dinheiro, se tiver dinheiro, se tiver dinheiro, tá louco. Mais coradinha aqui. Eita! Biscoitos Papaguara, feitos um a um com muito amor. Biscoitos Papaguara, tradição e qualidade no seu dia. Ligue 929-9391-7635 e peça Papaguara.